Aleluia Aleluia Onde soltou o plebento? Isso Aleluia Glória a Jesus Fecha os teus olhos e adore comigo nessa noite Teus imitos que palavras não podem explicar Ele levou, Pai, as minhas intercessões E quando eu dobro os meus joelhos teus Em meio às tripulações Ele ouviu Pode me dar mais um pouco de playback, se você puder Meu coração A Jesus A ti confesso Que não dá pra viver Sem sentir a tua presença No meu ser Eu sou eterno Dependente Deus Ser humano tão Carente Estou de novo aqui E quero o teu poder É que a tua mão pela nota E conte comigo assim, ó Ainda que Pra te servir Porque as vezes Porque ele já se faz presente nesse lugar Se eu fosse você Não perderia essa oportunidade Não perderia essa oportunidade Porque ele está aqui Aleluia Aleluia Aleluia, diga assim Ah, Jesus, a ti confesso que não dá pra viver comigo, bem Sem sentir a tua presença, Deus, no meu ser E eu sou eterno dependente, Deus, ser humano tão carente Estou de novo aqui Comece a agradecer porque tu tá vivo nesse lugar Comece a adorar a Ele, oh, maravilha Diga assim, ainda que Se pra te servir, papai, eu tenho que chorar Eu te servirei porque comigo tu estarás Sofrer contigo, pode adorar, pode adorar Do que errar Perdoa-me Porque as vezes não consigo nem clamar E quando as minhas lágrimas, meus olhos, vem malhar Como se, meu Deus do céu Jesus, Jesus, está aqui, igreja E que eu te movi lá no outro pra adorar E que eu te movi lá no outro pra adorar Ainda que Se pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar Eu te servirei porque comigo tu estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar E quando as minhas lágrimas, meus olhos, vem malhar E quando as minhas lágrimas, meus olhos, vem malhar Ele está aqui Neste lugar, Senhor Eu posso sentir a tua presença Aleluia Glória a Deus Podeis ser